Olá, o Câmara Repórter, primeira edição desta sexta-feira, 17 de novembro, está no ar e você vai conferir. Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Animais faz balanço da atuação dos castramóveis em Natal. Teste da orelhinha ajuda a identificar surdez em crianças e ainda começa a primeira edição dos Jogos Paradesportivos em Natal. O Detran suspendeu o atendimento ao público nesta sexta-feira após ter a rede de computadores invadida por um hacker. A ação aconteceu nesta quinta-feira, dia 16. O atendimento ao público só deve ser retomado na segunda-feira, dia 20. Em nota divulgada no site, o Detran afirma que o serviço foi suspenso por precaução com o objetivo de preservar os dados do sistema e que já acionou as autoridades competentes para investigar o caso. Vamos agora ao Legislativo Municipal. Foram vários anos de espera até que a Prefeitura de Natal desse início às atividades dos castramóveis. O equipamento começou a ser utilizado este ano e na manhã de hoje a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Animais fez uma avaliação das ações realizadas até agora. Mais de um ano após serem adquiridos pela Prefeitura de Natal, os castramóveis, unidades equipadas para realizar a castração de animais domiciliados, começaram a operar em Natal. Entre os meses de setembro e novembro, foram realizadas três ações. Mais de 200 felinos passaram pela castração. Só essas três ações foram 219 animais felinos que foram cirurgiados. Isso significa dizer que quase 2.700 animais deixarão de nascer em um ano a partir dessas castrações. Essas primeiras ações foram realizadas em caráter experimental, priorizando tutores que possuem pelo menos 3 animais. A expectativa é que em 2018, todos os veterinários do Centro de Zoonoses estejam capacitados a realizar os procedimentos de castração e assim ampliar o número de ações. Nossa ideia é expandir para a cidade, oportunizar mais pessoas a chance de estar fazendo a castração, tendo em vista sempre o bem-estar animal e a saúde da população. O Ministério Público também está atuando na defesa dos animais. Segundo a promotora Rossana Sudário, os recursos oriundos de multas da Prefeitura serão destinados à criação de políticas públicas para os animais. Já tenho conversado com o município sobre um acordo com relação àquelas multas que foram previstas no processo do viaduto do Baldo. Há uma multa diária de 10 mil reais, há uma enorme quantidade de dinheiro previsto por conta dessas multas e o processo dos castramóveis. Então, assim, na última audiência que eu tive com o município, a audiência judicial, vale se alientar, nós combinamos de juntar esses dois processos e chegarmos a um acordo. O município ficou de fazer um projeto com a previsão de custeio e tudo, e ver se a gente faz um acordo nesses dois alunos para que essas castrações comecem a realmente serem efetivadas. A reunião da frente parlamentar também destacou o trabalho realizado pela Censur. A secretaria é responsável pela apreensão, transporte e cuidados dos animais de tração, como cavalos e jumentos. Segundo Carlos Falcão, pelo menos 12 animais são semanalmente retirados das ruas e levados para o curral da Censur, onde recebem alimentação, cuidados e um abrigo. Quando a gente encontra esses animais na rua, nós já prendemos eles, não é? É destinado para o curral municipal, lá é feita uma triagem de pessoas que possam receber esses animais, é feita doação deles. Deixa agora eu falar de saúde. A perda auditiva é uma das deficiências mais comuns entre os brasileiros, e ela pode ser detectada ao nascer por meio do teste da orelhinha. Conheça nessa reportagem como é realizado o exame. O exame não durou nem dois minutos, e Rosineide ficou aliviada ao saber o resultado do teste da orelhinha da filha nascida há dois dias. A senhora não sabia que é lei a realização do teste da orelhinha? É um exame que pode ser feito de graça com todas as crianças? Não, sabia não. O Ilma, que teve a filha prematura, também ficou feliz com o resultado, sem alterações. Apesar dela ter nascido com 37 semanas, acho que é tudo bem. Dá um alívio, sabe logo disso? Com certeza. Desde 2010, através de uma lei, a realização do teste da orelhinha é obrigatória e gratuita em todas as maternidades do país. A preocupação é baseada nas estatísticas da Sociedade Brasileira de Otologia, que aponta que a cada mil crianças nascidas, cinco têm deficiência auditiva. No primeiro mês, é muito importante que o bebê faça esse exame, porque o teste da orelhinha é a avaliação auditiva inicial. Ele faz parte da triagem auditiva neonatal. E através do teste da orelhinha, que começa essa avaliação, a gente pode descobrir se a criança tem ou não uma deficiência auditiva. Na maternidade de anuário 5, o teste da orelhinha já faz parte da rotina de avaliação dos bebês nascidos na unidade, principalmente porque parte dos recém-nascidos é prematura, um dos fatores de risco para desenvolver a deficiência auditiva. Existem vários fatores de risco para a perda auditiva. A prematuridade, se o bebê tem hiperbilirubinemia, que é a equiterícia. Um outro fator de risco, por exemplo, se a mãe tem rubéola, sífilis, se teve essas doenças na gestação, se o bebê ficou muito tempo na UTI. Todos os bebês precisam fazer esse exame, por quê? A perda auditiva pode acontecer, inclusive, em crianças que não têm nenhum indicador de risco para a perda auditiva. Então, mesmo a criança que não é prematuro, que não foi para a UTI, que não tem esses fatores, ela pode desenvolver a perda. E falando em prematuridade, no caso da filhinha de Wilma, mesmo com o resultado positivo do teste da orelhinha, a pequena será monitorada até os dois anos. Deu tudo ok, não tem nenhum indicador de risco, o bebê não precisa ser monitorado, mas os pais têm que ter quais os cuidados. Então, não vai expor o bebê a um local muito barulhento. Então, por exemplo, fecha de final de ano, se tiver explosivo, não vai aquelas bombinhas, não deixe o bebê exposto. Se estiver passando em locais que tem muito barulho, procura cobrir, tampar o ouvido do bebê. Um outro cuidado que, às vezes, passa desapercebido, é que não é para colocar contonete no ouvido do bebê, né? Para limpar. Porque o contonete, ele pode estar empurrando a cera e aí vai chegar perto da membrana. Isso pode comprometer, dar um problema para o bebê de audição. Então, não é para usar contonete. Um aviso para quem trafega pelo cruzamento das avenidas Integração com Prudente de Moraes. A partir de sábado, dia 18, a conversão à esquerda da avenida Prudente de Moraes para a avenida da Integração vai ser proibida no sentido BR-101 Sul. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana do município, a medida visa dar mais fluidez à Avenida Prudente de Moraes no acesso ao Cidade Satélite, enquanto durarem as obras do DENIT na BR-101. O motorista que precisa acessar a Integração pode fazer isso a partir de um retorno na Avenida Prudente de Moraes, que dá acesso à Rua Padre Diogo Feijó, em Candelária, entrando na Rua Padre Anchieta. E aí sim, acesso à Avenida da Integração. Para quem está na Avenida Prefeito Omar Ogreide, o prolongamento da Prudente, e vai acessar a Integração em direção à Rua Jaguarari, nada muda. Em caso de dúvidas, pode ligar para o Alô STTU no telefone 156, ou perguntar pelo Twitter oficial da Secretaria, o arroba 156 Natal. E hoje à noite será lançado um livro sobre questões trabalhistas e a relação com a competitividade empresarial. Mara Rochelle tem a informação. O lançamento será logo mais às 18 horas. E sobre o assunto, eu converso com o autor do livro, o professor Humberto Lucena. O nome do livro é A Função Concorrencial do Direito do Trabalho. Mas me explica um pouquinho o que é essa função concorrencial do direito trabalhista. A função concorrencial do direito do trabalho diz respeito à possibilidade da legislação trabalhista de um país afetar ou não a competitividade empresarial das empresas. Isto é, se o cumprimento ou descumprimento das leis trabalhistas pode afetar o valor do produto, serviço e consequentemente da concorrência entre essas companhias. Professor, e o que é o tema que será abordado nessa edição que será lançada logo mais? O livro aborda assuntos diversos, mas que convergem para um tema central. Nós abordamos o conceito de trabalho decente no Brasil e fora dele. Nós abordamos a questão da responsabilidade social da empresa e a sua obrigatoriedade por força da Constituição Federal. E um outro assunto que também é abordado é a possibilidade dos órgãos brasileiros de fazerem a regulação de concorrência entre empresas com base de sonegação ou não de direitos trabalhistas. Professor, e essa publicação, esse livro, ele é voltado para qual público? Juristas, alunos, acadêmica? O livro, ele é voltado para o mundo jurídico, sobretudo, mas foi escrito numa linguagem que empresários e estudantes podem ter acesso e compreender perfeitamente o que a gente defende na obra. O lançamento vai ser hoje. Eu peço que o senhor faça um convite aos nossos telespectadores para prestigiar o lançamento do livro. Gostaria de convidar todos os nossos telespectadores para hoje, a partir das 18 horas, das 18 até as 22 horas, hoje no Midway Mall, terceiro piso, galeria do fotógrafo Fernando Chiriboga, prestigiarem lá o coquetel de lançamento da obra A Função Concorrencial do Direito do Trabalho. Parabéns pela obra, professor Humberto Lucena, Mara Rochelle para o Câmara Repórter. Até o próximo sábado, os paratletas da capital participam da primeira edição dos Jogos Paradesportivos de Natal. O evento, promovido pela Secretaria de Esportes do município, começou nesta quinta-feira. A primeira edição dos Jogos Paradesportivos de Natal foi aberta com festa e desfile dos atletas de cada uma das modalidades no Palácio dos Esportes. A competição é organizada pela Secretaria de Esporte e Lazer. A Prefeitura do Natal, através da Secretaria, organizou esse evento, esses Jogos Paradesportivos, a primeira edição para esse ano como um projeto piloto, com atividades predominantemente em dó, para que a gente pudesse fazer uma primeira edição de sucesso, organizada, com uma boa cerimônia de abertura, para que a gente possa deixar isso como legado para a nossa cidade. Bocha Paralímpica, Alterofilismo, Tênis de Mesa, Golbol e Ciclismo são as modalidades da competição, que reúne centenas de atletas. Só o projeto Superação terá 97 competidores em três modalidades. Esse é um evento ímpar, né? A gente enxerga como um marco para o Paradesportivo de Portuguá, que até então a gente nunca teve essa oportunidade, principalmente, de trazer a criança e o adolescente, que é a base que são os talentos que a gente está descobrindo para os próximos ciclos paralímpicos. É sempre bem-vindo essas oportunidades para nossos atletas que necessitem de toda essa atenção e mostrar para a sociedade que eles têm a potência deles e que devem ser tratados da mesma forma que em qualquer jogo. Os pequenos e grandes atletas estão empolgados com as competições que irão acontecer neste sábado e domingo. Eu acho boa a oportunidade porque a gente conhece mais pessoas, não fica isolado em casa. O objetivo é conseguir um índice para a Olimpíada, né? A abertura dos jogos foi prestigiada pelos familiares dos jogadores e também autoridades, entre elas os vereadores da Câmara Municipal. A vereadora Júlia Arruda destacou a realização dos jogos e a execução de uma lei de iniciativa do mandato. Isso é expectativa enorme para o início da primeira edição dos Jogos Parasportivos aqui de Natal, que é fruto de uma lei de nossa autoria, a Lei 6.507 de 2014, que desde lá nós temos percorrido um grande caminho para viabilizar esse projeto. E hoje está sendo possível, através do empenho da CEL, da secretária Daniele Maffer e toda a sua equipe, ser concretizado com o apoio das instituições. Então, não só a Câmara está em festa, as pessoas com deficiência estão em festa, e sobretudo a inclusão dessas pessoas pela via do esporte. Então, acho que é um motivo de muita satisfação para nós que fazemos a Câmara Municipal esse dia histórico aqui em Natal. É uma coisa importantíssima, causa justa, pela primeira vez no calendário do município de Natal, através da Secretaria de Esporte e Lazer, que já parabeniza toda a secretaria, os familiares, os atletas, os professores, os educadores. Esperamos, desde o início até o termo do evento, sucesso total. É isso que esperamos. É uma oportunidade que a gente tem também de ir estimulando, incentivando para que eles possam se inserir também, e tendo oportunidade tanto quanto uma pessoa normal. Então, assim, eu acho importante a participação também da Câmara e apoiando esse evento que a Prefeitura teve todo o carinho para realizar. Agora deixa eu falar de homenagens. A capital potiguar tem um novo cidadão natalense. O comandante da ala 10 e guarnição aeronáutica de Natal, Brigadeiro do Ar Pedro Luiz Farsic, foi agraciado com o título de cidadão natalense. A maior honraria é concedida pela Câmara Municipal. Proposição do vereador Franklin Capestrano. Nós estamos, verificamos o trabalho dele, a situação dele, o que ele fez pela base aérea, o trabalho aqui, que não deixa de repercutir no município de Natal. Paulista, 54 anos, o comandante está a 38 na Força Aérea Brasileira e coordena quase dois a ala 10, responsável por oito unidades, principalmente de atividades operacionais e formação. A ala congrega cerca de 2.400 pessoas. O Brigadeiro Farsic ressaltou a importância do título e seu carinho por Natal. Eu cheguei aqui na primeira vez em 86 e logo me apaixonei pela cidade e gostaria muito de ter voltado mais vezes e fui brindado pela FAB para comandar essa unidade agora como oficial-general. Então essa é a segunda passagem aqui por Natal. Reconhecido pela ética e valores militares, o novo cidadão natalense deixa a ala 10 em dezembro, quando ganha sua terceira estrela e segue para Brasília, para o estado maior da aeronáutica. A honraria concedida pela Câmara foi reconhecida pelos amigos de Farda. É um orgulho, digamos até dobrado, de ter o nosso comandante aqui da Guarnição de Aeronáutica de Natal e também da ala 10, homenageado também com essa distinta comenda, que é o título honorífico de cidadão natalense. Também na solenidade, destaque para o convênio formado entre a TV Câmara e a Aeronáutica, que possibilita informes da Força Militar na programação da emissora. Pois é, a TV Câmara passa a incluir na sua grade a partir de agora essa programação, essas informações, essas notícias que dizem respeito à base aérea, principalmente à base aérea de Natal. A gente, enquanto TV pública, tem essa responsabilidade também de partilhar a nossa grade com essas instituições. Então a gente já tem na nossa grade informações sobre a Marinha do Brasil e agora vem agregar as informações à base aérea de Natal. Então a Câmara Municipal abrindo aí essas parcerias, que só traz um ganho, que é mais informação para o nosso telespectador. É isso, nós ficamos por aqui. Continue ligado na nossa programação e confira também o nosso canal no YouTube, o TV Câmara Natal. Um ótimo final de semana e a gente se encontra novamente na segunda-feira, às 10 para as 2 da tarde, aqui na sua TV Câmara Natal. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto